Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de God of War episódio 6 E sim, senhores, é, ficamos vários dias sem vídeos, né, aí no canal Mas se você quiser saber o motivo, na descrição eu vou deixar o link aí do último vídeo que saiu hoje Antes desse vídeo aqui de God of War, onde eu faço um vlog explicando tudo, tudo E se você provavelmente quer saber antes, por exemplo, de eu ter que fazer vídeo Vem pro nosso Discord, o link tá aí na descrição também Lá no Discord eu avisei logo nos dias que aconteceram os problemas, que eu não pude postar vídeo Então todo mundo lá fica sabendo antes, tem uma área avisos do Over, tem uma área vídeos recentes Então você vai receber tudo do canal antes de qualquer lugar lá no Discord, fechou? Então curte a série, tava com saudade, já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo, se inscreva Vamos tentar bater aí a meta dos 10 mil likes E o Atreus já tá aí, né, trocando ideia, falando pra caramba, o bicho não para, velho Bom galera, tamo de volta aqui nesse lugar depois da casa da Bruxa Misteriosa É onde ela mandou a gente vir aqui por essa caverna muito louca A casa meio que desceu, né, que é a tartaruga lá embaixo da árvore Na verdade o casco da tartaruga tem uma árvore, enfim Ela mandou a gente vir por esse túnel, essa caverna E essa caverna tem muita coisa, só que a gente não tem acesso agora, tá A gente tem esse barco, só que eu já peguei o barco, tá Dei uma navegadinha aqui e não tem como ir pra lugar nenhum Ali tem um baú, lá pra cima tem algumas coisas, vocês podem ver Aqui por exemplo, ó, vocês estão vendo que tem um negócio Aqui ó, eu vou tacar o machado, deixa eu ver se eu consigo Ah, aqui é melhor pra ver, ó Bem aqui ó, tem um negócio amarelo ali, vocês estão vendo E nesse local aqui do outro lado tem também um negócio amarelo, só que tá quebrado Então assim, vai ter coisas que a gente vai fazer mais pra frente Quando a gente tiver provavelmente skills Que a gente vai liberar Ou armas novas, não sei Só sei que nos comentários vocês falaram pra eu voltar aqui nessa área Que tinha uma bola azul verde, sei lá, ó Tá vendo essa bola? Falaram pra mim parar aqui e olhar pra cima Ah, é isso aqui galera, ó Tinha balde aqui com item que eu não vi Beleza? Bom, vamos pegar aqui os itens E vamos seguir nossa jornada com Cleitão E com Artreus Artreus, eu falo zoando, tá? Tem gente que fala, ô Ver, você fala errado Pô, eu falo Cleiton, véi É Atreus, eu sei que é Atreus Tá? Fiquem tranquilos Pô, eu sei o nome do Baldur Que é o irmão do Thor Que provavelmente é aquele cara que não sente dor Eu não vou saber falar Atreus A galera não sabe brincar, véi Enfim, vamos continuar galera Ah, lembrando que no vlog que eu soltei mais cedo Eu aviso que eu tive que jogar God of War tudo de novo desde o início Eu perdi o save, tá gente? Mas tá de boa Na verdade, mais ou menos de boa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu só desabilitar umas coisas aqui Ó, eu tô com 5 mil pontos de XP pra distribuir Nas paradas aqui e tudo, tá? É... O que mais que eu podia fazer? Eu acho que tinha alguma coisa... Ah, que verdade, ó Tem esse talismã Que no último vídeo eu peguei e não usei Talismã da vitalidade concentrada Bora colocar Beleza É... Então eu tenho as habilidades aqui tudo liberado A única coisa que tá diferente é isso, tá galera? Eu distribuí melhor o XP Porém, eu não evoluí o arco do Atreus Ele tá com nível 1 ainda Não tá nível 2 De resto, galera O jogo tá igualzinho Fechou? Então bora fazer o que a bruxa falou, né? Entrar no barco e seguir É... O caminho da luz do dia Será que é isso mesmo? Siga em direção à luz do dia Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta Ou da minha própria cama Estar doente não era culpa sua Ah, eu sei Só quis dizer que... Isso é legal Ok Era isso que você tinha pra dizer? Eu achei que ele ia falar algo sensível Eu ia falar que o cheiro pode ser o sovaco de vocês, né? Que vocês estão uns dias aí sem tomar banho, viu, galera? Ai, meu Deus Vamos que vamos Tamo no mar, então O quê? Uma estátua Nossa, tirou, hein? Ela falou sobre algum que não sentia dor Olha lá, olha lá Ah Esse parece o Baldur O Baldur Um deus Aesir Filho de Odin e Frigg E Odin é rei Isso aí Por que a pergunta? É nada Só porque eu vi ele outro dia A gente trocou a ideia Saímos na porrada Tá bom O que é isso? Uma parede? Feita de... O que é aquilo? Eu sei o que é isso Não responde Eu vou responder Ó, não sei se vocês conseguem ver, galera Tem uma parada aqui muito bizarra, ó Tipo umas escamas Lá pra cima Continua Tá? Isso aqui a gente viu em algum momento Cara Eu tô entendendo É legal Porque eu tô estudando bastante Mitologia nórdica Pra que nos vídeos Passar algumas informações pra vocês, né? Também conhecimento É legal É... Isso aqui, galera É a serpente do mundo Se eu não me engano Serpente da terra Eu acho que é a serpente do mundo Ó, passa lá atrászão ainda É... Ela foi vista... A gente viu sobre ela num... Sabe aquele armário de madeira Que a gente abriu tem uns desenhos? A gente viu dois já desse no jogo E o segundo, se eu não me engano Mostrava o Thor E essa serpente Ou ele lutando contra a serpente Algo do tipo Então... Vamos ver a serpente Será que a gente vai ter que lutar Com esse bicho enorme? É mesmo Outra estátua, parece E também acertei de Baldur, né? Que eu falei Baldur Mas depois eu corrigi Minha pronúncia Que é o cara... Eu pesquisei no Google Sobre mitologia nórdica E... Filhos de Odin E achei esse Baldur Que é um cara que não... É um deus que não sente dor Não tem sentimentos... Enfim Ó, dá pra apertar quadrado aqui Beleza Jogar na água a arma É, o machado volta, né? E aí, Clayton Vai ou não vai? O Kratos é muito... Muito estranho Ih, rapaz O machado não voltou Epa Mano A serpente, véi Olha ela lá Nossa Eu não tô preparado pra isso não, véi O que... É isso? Caraca Virou noite até É a serpente do mundo Falei? Olha o tamanho disso, véi Meu amigo Olha o meu machado Imbuído com Eifir Sei lá se assim que é Eu tô É incrível Isso fala Sim A mamãe disse que é manso O que você tá falando Eu não sei Isso foi demais Foi mesmo Devo admitir Tem um naufrágio bem ali Tá vendo? Não E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora A água baixou Depois da serpente Ah Por isso essa praia não existia antes, viu? Hum A montanha tá ali Olha Aquele lugar leva do pé da montanha Até o templo dourado Tudo ficava abaixo da superfície Menos a estátua Legal, né? Tem até uma doca Perto da bandeira Bacana mesmo, viu? Vamos a doca antes, né? Não Vamos ser os primeiros a pisar ali Depois de um tempão Não vamos não Porque eu vi É um dos gigantes Olha o bestiário Ele é tão grande Que dá uma volta em torno do mundo E morde o próprio rabo Que exagero Será? Eu acho que não é exagero não Vamos ver A serpente do mundo Nós despertamos a serpente do mundo de Midgard O papai pensou que seríamos devorados Mas a mamãe sempre disse que Jormungar Jormungand É, não sei ler isso, velho Era um gigante amigável Ele tentou falar com a gente Mas não conseguimos entender Será que essa é a língua de todos os gigantes? Ele não parece muito interessado na gente agora Queria conversar com ele Tenho tantas perguntas De onde veio O que faz todo dia O dia todo, né? O que ele come Talvez exista algum outro jeito de falar com ele Beleza Sei lá Pra mim parecia bem grande É, pra mim também Galera, o que eu falei Que eu quero vir aqui Que ali em cima eu tô vendo já Voando Aquele corvo Que é meio que os olhos de Odin O que foi dito pra gente é isso Aquilo ali meio que fica observando a gente Algo do tipo Tem baú ali Baú de runa Tem bastante coisa nessa praia aqui Que tava submersa, né? E agora Ó, mapa atualizado Vamos ver o mapa? Nossa, mano Depois de quanto tempo de game A gente tá recebendo um tutorial De como explorar o mapa Marcos de mapa Marcos de mapa Indicam pontos de interesse no mapa E podem ser filtrados por categoria Aham Aqui embaixo Pressione ali 2R2 Para exibir os marcos Por categoria Ah, a gente pode Ó, ver as docas Ver só as entradas Lojas Lojas Que é os anões lá O anão, né? Até agora é um só Mas ele tem um irmão Provavelmente ele vai aparecer Exibir tudo Legal R3 para alternar os marcos Do mapa rastreado Ah, a gente alterna aqui Beleza E é isso? Ok Só vamos Eu tô com várias habilidades de luta da hora Opa Já ataca ali Já ataca ali, ó Ih, rapaz Esse aqui a gente tem que matar numa só Beleza Vamos pra treta Mata aquele ali Mata aquele ali Tu Aê, boa Mata Já foi? Acabou? Beleza Bom, a gente tem um Eu quero Ver se eu pego esse bicho primeiro Acho que daqui eu vou ver melhor Mano, como que eu vou acertar esse bicho, véi? Como que eu vou acertar esse bicho em movimento, mano? Acho que vai ser aqui mesmo Mais ou menos aqui? Os olhos de Odin, ó Por isso que eu falei dos olhos de Odin O nome do bagulho é olhos de Odin Aqui tem uma corrente que não dá pra pegar Garoto, por aqui Garoto, por aqui É algum tipo de desenho Talvez um mapa? Mapa do tesouro Mapa do tesouro Puts, que da hora Olha as recompensas Encantamento raro Metal Cinco aços Seis mil de grana Motisonir Soberano dos homens e feras Vim a este reino Para descobrir se ele havia Encontrado os ingredientes Da armadura lendária Só encontrei morte e pesar Deixo esta oferenda em memória Aos que sofreram pela almejada glória Do rei anão Tá, mas Vou falar para eu apertar o R Aqui para ver os objetivos Enfim O que é aquilo que eu tenho roxo? Lendário Moedas de... Não sei lá o que é isso Bom, deixa eu ver Só um bagulho aqui Eu coloquei o bagulho Ah, não mexei em nada não Deixa eu ver um bagulho aqui Eu coloquei o bagulho Tô falando só bagulho É bagulho Ó, tem um baú de aqui Ah, ó Olha só O que que faz aqui? Ó, abriu aqui o soldado Aqui, ó Ó, um baú aqui Baú Mano, eu tô falando tudo errado, velho É um vaso Beleza Aqui a gente vai ter que jogar mais vezes Para baixar todos ali de cima Acho que aqui deu É um aqui Um aqui Errei Legal Nossa senhora, velho Vai, vai, vai Dá tempo, dá tempo Aê Foi? Putz, não foi Faltou um Eu sou muito lerdo na mira, galera Fiquei uns dias sem jogar Aí piorou, né? Vamos jogar já nesse aqui, ó Os mais difíceis primeiro Aê Hã Ô, moleque Vai ter mais Caraca Vai aumentar até quanto, minha vida? Bom, ele tá olhando pra cima aqui O que que foi, moleque? Parece que tem alguma coisa lá em cima Não chega nem perto, velho Chega nem perto Bom, aqui não tem o que fazer por enquanto Provavelmente a gente vai em outro lugar Pra ir nessa parada Aqui em cima dá pra subir também Mas tem essas rochas Que não é a primeira vez que a gente vê Tem alguma coisa nessa rocha aí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás dela Não Não parece que tem É, não tem não A gente vai ter que dar a volta ali Mas eu acho que não dá pra ir ali agora Ou a gente vai ter que subir Vai ter que subir por lá Dar a volta Descer nessa corrente Não sei Vamos ver Bom Opa, que isso? Mano, a gente tá com Tipo agora Um ambiente de exploração Uh, rapaz Tem que ficar de olho aberto então A gente tá com um ambiente de exploração agora Ah, tem uma saída de Eu não sei Tá, beleza Pensei que o Kratos ia falar alguma coisa Bom Eu vi que tem uma saída de caverna ali em cima Que a gente vai acabar descendo Naquela porta ali de madeira E aí vai vir esse lugar É, vai ter um rolê insano ainda aqui Nessa estátua Provavelmente dá pra entrar Mas o que é isso? Tem essa runa aí Que bom Eu queria mesmo explorar um pouco Quando quisermos retornar Voltaremos aqui Olha, tem uma paradinha aqui Será que dá pra subir aqui? Ah, tem água ali Ah, isso aqui é uma Ah, eu acho que essa plataforma Tem que descer Mas como a gente vai fazer Pra ela descer? Bom Sei lá, mano Vamos sair daqui Porque agora A gente vê isso depois com calma Tá, ele falou que tinha um bagulho Naufragado pra cá Vamos dar uma olhada Nessa parada Naufragada Ali é uma pedra Não é barril, não Ó, tem um negócio azul ali em cima É um frógio Isso eu sei Mas por que naufragou? Opa Um corvo ali, ó Acho que a gente vai ter que subir nisso aqui Pra pegar o corvo Mas como que Será que esse aqui Ih, rapaz A gente vai ter que primeiro Aprender a desbravar A desbloquear essas runas ali Vocês viram? Os símbolos ali Ah, mas aqui A plataforma tá aqui embaixo Bom Já sabemos que aquela Plataforma tem que descer Senão a gente não consegue subir Como que ela desce? Não faço ideia Eita Isso aqui tá com a cara De ser uma bomba Mas não é não É, não é não Ó, o bicho tá lá Já foi Tem um negócio aqui Mais uma Como que é o nome disso aí? Relíquia, né? Uma carranca Bom, tem esse bagulho piscando aí Que não tá muito amigável Vamos ver essa runa aqui Ah, ele não sabe ler isso aqui Provavelmente a gente vai pegar Algum livro Alguma coisa que ele vai aprender, né? Isso aqui O que será isso? Eita Que susto, mano Eita Eita Não Tá bom Da onde eu vou voltar? O bicho nível 6 só saiu Já me deu uma Pá Eu vou saber, mano Tá, voltamos daqui Pelo menos Já pegamos o bicho lá O que que estourou aqui? Sei lá Vocês viram que fez uma luz estranha aqui? Isso foi porque eu nasci aqui? Será? Bom, vamos embora daqui Que não tem como mexer com esse bicho aí Ó, dá pra ver esse aqui também É igual? Olha lá Tá vendo? Precisa achar uma cifra Dá pra passar pra cá? Não Eita, mano Tem coisa pra caramba Pra explorar, meus amigos Tem coisa pra caramba Pra explorar Agora foi engraçado O bicho só deu uma, mano Nível 6, cara Quando será que a gente vai tá bom Pra lutar contra um bicho desse? Seria louco Bom, a gente tá aqui Na doca de Niflain Pra cá a gente passou já ali perto da De Musplan Que é a estátua do Thor A gente saiu desse Meioinho ali Né? Como dá o zoom aqui? Aqui Aí teve lá da torre de vigia E agora temos Ilha da Morte Beleza Enseada de ferro Ah, vamos na Ilha da Morte, né, mano? Por que não? Totalmente chamativo Ilha da Morte E é essa aqui já, né? Ó, a bandeirinha aqui Ok Ilha da Morte Ó, tem alguma Alguma coisa aqui Será que a água vai descer mais? Tá muito escuro Bom Vamos subir Olha o dragãozão ali, ó Não é dragão, né? Serpente Serpente do Do mundo O que temos aqui? Uma tocha Tochas são de madeira Isso é um braseiro Um Braseiro Hum Tem alguma coisa escrita nele Quer que eu leia? Tá Por que não? Que veia que é Que veia que é Putz Ih, os bichos Tá fraquinhos, hein? Opa Opa Os bichos São fortes, mano Cara, esse golpe é muito legal Vem cá, vem Olha que filha da mãe Ai, caceta Então vem cá Toma Opa Ah, vamos destruir assim, ó Tem algum desafio que eu tenho que realmente aniquilar os Oxi Vamos lá Eu não mordo Você morreu? Você é bem perspicaz E imprudente Tome cuidado ao acender esses braseiros Seider e Relívagus são atraídos pelo fogo como mariposas Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático Nós? Outros espíritos O Lago dos Nove está cheio deles A maioria consegue partir deste reino Mas nós, os sortudos Ficaríamos presos em Midgard Até resolvermos nossos assuntos Podem ajudá-los também? Não podemos ajudar você, espírito Ah, vocês já ajudaram Eu só queria ver o céu de novo Adeus Eu quero ajudar E o Kratos Olha, cabo versátil guerreiro Básico Pomo do Machado Aumenta força, defesa e sorte Aprimore para aumentar Morra Peraí Calma aí Calma aí Atreus Ó, a gente tem esse aqui de madeira A gente vai pôr ele Olha, ficou da hora, véi Olha, aumenta bastante coisa, mano Vamos colocar Beleza Irado, hein Ele sumiu Beleza O que é isso aqui? Espíritos libertados Vou abrir o bagulho Eu quero Ah, está mostrando mais, cara Na bússola Tem mais um aqui Um aqui E um aqui Bom, acho que dá tempo nesse vídeo De a gente libertar todos Já vamos para isso aí É tipo uma missão secundária Pelo jeito, né? O que é isso aqui? Mano, eu vi algumas pessoas comentando Aí, ô, over Para de pegar a poção Que é essa poção verde da vida Quando você está com a vida cheia Mas se eu não pegar Tipo, ela fica aí E faz o que depois? Ela não vai sumir? Sei lá, pô Mano, ó Mais dessas pedras aqui Essas pedras aqui, ó Não sei se estão reparando Dá para subir aqui, ó Tem alguma coisa ali em cima Mas como faz? Ah, tem um braseiro Não é braseiro Tem um... Espera aí Será que ali é a mesma coisa? Tem alguma coisa que explode Sai daí, Atreus Tem alguma coisa que explode ali, ó Uh, rapaz Ó Aí sim, hein Mais um artefato Mais nada E aquele ali? Eu estou ouvindo o barulho Do negócio pegando fogo Ah, ali, ó Irado, hein Iradaço, cara Aí agora a gente pode subir aqui, ó Ai, quebrei o bagulho Não era para quebrar Mas beleza O que tem aqui em cima? Ah, balzão, velho Irado, irado Show de bola, hein, gente Cara, esse... Eu estou curtindo demais Esse game, hein Para mim já é o melhor jogo do PS4 Disparado Tem alguma coisa aí que você está vendo Que eu não estou vendo? Geralmente nesses locais Tem o tal do... Da águiazinha verde lá, né Mas não estou vendo Era para ter alguma perdida aqui, hein Tem não Vambora Vamos para o próximo O próximo É aqui para trás Vou marcar isso aqui Não, não quero acessar o diário É ali para trás Vambora É um bem mais perto Então Vamos ficar de olho em outros espíritos O que eu falei sobre distrações Mas parece que precisam de ajuda São espíritos, garoto Coisas mortas Não precisam de nada Só querem Parece errado só ignorar Esses sentimentos vão passar A mamãe teria ajudado eles O que disse, garoto? Nada Foi eu que vencei Nossa Kratos Nossa, velho Que pai Quem que é um pai desse aí? Você está louco Valzinho, pô Calma Barrilzinho, né Falando tudo errado, velho Beleza Vambora Ei É outro braseiro Imagino que queira acender Posso? Por que não, né Olha aqui, garoto Kaveika Kaveika Vai dar treta, né Antes Aí Ai, senhor É muito bicho Peraí, peraí, peraí Peraí Ai, caceta Esquivei Mano Eu preciso matar muito esses bichos logo, velho Esses que estão voando aí, ó Ô, Atreus Atira aí, velho Eu não quero usar o poder espartano, cara Atira isso aí Atira, atira, atira Nossa, mano É Peraí, tem vida aqui Atira nesse bicho, velho Isso Agora eu tô mais tranquilo Pô, eu fui defender, mano Toma Tá, agora temos Eu quero Esse do escudo é chato, hein Tem que pegar aquele ali, ó Valeu Ai, ele explode Beleza Agora do escudo é o seguinte Vem Vem Calma Vem pra treta, filho Ah, eu tenho isso aqui Então toma Ô Ô, louco Os bichinhos fortinhos, mano Então toma Nossa Sai, sai, sai Beleza Nossos inimigos são fortes São mesmo Vocês resistem mesmo? Ou é minha imaginação? Opa Ouvi um barulho Oi Nem lembro a última vez que vi alguém nessa ilha que não estivesse morto ou corrompido Como assim? A desolação, criança Infestou esta terra e fica pior a cada inverno que passa Você sabe a causa Não tenho certeza Mas desconfio do surgimento da serpente do mundo E do grande dilúvio que se seguiu Muitos se afogaram Incluindo eu mesmo Os mortos começaram a andar pouco depois Você precisa de alguma coisa? Garoto Só queria falar com alguém mais uma vez Um desejo que vocês realizaram Obrigado Bom Que isso? Um vestígio místico de... Usado para aprimorar o cabo Mas esse cabo ele é... Ah, é verde, cara Eu não sei se eu quero... Porque assim, galera Tem as cores, né? Vocês estão vendo, né? Tem o verde Aí tem o roxo que é lendário Não sei se vale a pena ficar aprimorando o cabo verde, tá ligado? É... O que eu ia falar? Bom, ele falou que teve um dilúvio, né? Então se teve um dilúvio Tem coisa embaixo aí desse mar ainda E esse mar tem que descer mais, véi Agora aqui, ó Será que dá pra explodir essa parada, véi? Tá, pego Até buguei o negócio Tem coisa lá no fundo, lá Acho que não dá pra gente fazer isso agora Deve ser em outro momento Com outra coisa Não tô vendo nada que explode aqui Nem ouvindo Pra cima Nem o corvinho Os bichinhos não tem aqui também Vambora, vai Caroto Quando eu falei pra você oferecer ajuda Nunca Correto Mas Isso não é um debate Aprenda a se concentrar Deve se preocupar só com nossa jornada E se eles puderem ajudar Aquele parecia saber um pouco sobre o lado E como isso ajuda nosso objetivo A gente só vai saber se perguntar Cretos Cretos, não adianta Não dá mole, véi Calma aí Atreus Já fala já A gente tem um aqui, ó Como que eu faço pra marcar isso aqui? Eu queria marcar, véi Bom, não vai dar Ó, tem um barrilzinho aqui Bom, por aqui não dá pra ir ainda Vamos dar a volta aqui por trás É aqui, será? É, tá com cara de ser por aqui Dá pra ir só pra direitinha Putz Olha o tamanho do bicho ali, véi Daí ferrou, hein Fazia tempo que não rolava essa kill, hein Tem que atordoar os bichos, véi Mete, mete a flechada Mete a flechada Caraca, o bicho é forte Nossa, não tem nem como defender, véi Toma Atordoa, atordoa, atordoa Toma Hahaha Tô com... Refletir, mano Esse escudado aqui Reflete o golpe, mano Eu tô... Calma, calma, calma Tem um baú aqui Eu tô muito bem nesse golpe de refletir Olha Olha o bicho lá em cima Valeu Tem algumas coisas... Bom Pelo jeito é aqui, ó Ixi, vai ser tenso isso aqui, hein Ou não Falta só um Já era Suave Beleza Mais uma maçã já Fechou, mano Queria que a mamãe estivesse aqui Eu também Só faltava ele falar assim Eu também Tem alguma coisa aqui pra cima Vamos aqui em cima antes Porque quando eu ler o braseiro Vai ter outra treta, né Já está bem visível isso Nossa, esse baú Diferenciado, cara Olha que louco Libere o reino de Musse... Liberação dos reinos O que é que apareceu agora? Ah, tá Já sei, já Mais uma Relíquia Ok Nossa, por que Que tem esse canto Que não tem nada aqui? Estranho, né? Sei lá Aqui tem alguma coisa, velho Não é possível Ó, tem um balde lá Sei lá Bom, vamos embora Vem, filhão Vamos pra treta Vai ter mais uma Ainda tem outras duas dessa Meu Deus Hoje é um dia... Garoto Sim Complicado Já vamos preparar pra treta Putz, de gelo, mano Pelo menos Pode deixar Ixi Esse não funciona Ih, esse não funciona Machado Bom Vamos na porrada Direitinho Tá tirando, irmão É, não funciona mesmo Tentei Calma Ah, mano Você aperta a esquiva E não funciona, mano Aê Mano do céu Então vem Vem Toma Muito bom Sim E aí, irmão O que você quer? Agradecer Esses salteadores mortos Me afogaram há muito tempo E eu tava doido Pra ver eles pagarem Você morreu depois do dilúvio? Sim Vim ao Lago dos Nove Pra saquear o Templo de Tyr Mas subestimei a gravidade Da desolação Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Só o que tá aqui Na minha frente Obrigado por vingarem A minha morte De nada É isso Ó, mais um Inútil Bom Nem todos eles Devem saber Alguma coisa útil Aparentemente Quase nenhum deles Bom, vambora Irritantes Um barrilzinho aqui Pra nós Cara, tem muita coisa Pra explorar aqui Ainda, hein Aqui O elevador Tá aí também Pra subir Ó Claro que sabe Bom, eu não quero Mexer com nenhum Bicho estranho Eita Tem uns bichos aqui Nossa, véi Vai, toma cuidado Pega o mais forte Primeiro, né Só defendendo, véi Caraca, véi Os bichos chatos, hein Toma Ok Quase morri Quase morri Mas tem vida aqui Pra nós Tá suave Isso aqui tudo Eu devo vir depois Tá, galera Não, ele lê É Eu achei que ele ia ler Que vagabundo Não é com a Vaker A gente vai vir aí Depois Com certeza O bom é que assim Meu nível de luta Já tá bom Pra poder lutar Com esses caras, né Olha, tem outro barco Se a gente conseguir descer Pra esse lado Vai conseguir seguir caminho Olha, tem um negócio ali Acho que é baú Tem toda uma área Pra explorar aqui pra trás Mas como que desce Mas como que desce aqui Sei lá Bom, vamos embora Vamos seguir a nossa jornada Que não dá pra querer cortar caminho, né Já foi difícil essa treta Viu Tem que evoluir muito Ainda o Kratos E o Atreus também, cara Vamos seguir aqui Pro último Ai, tem umas paradas Aqui, ó Isso aqui tudo Provavelmente é mais pra frente Louco Ó um bicho aqui, ó Será que dá pra acertar ele de lá? Não Nem ferrando Eu acho que isso aqui Ainda vai secar, cara Essa água toda Vai secar, mano Aqui também tem um daqueles Bichos nível 6, ó E dá pra subir lá Ah, mas não vou subir agora não, galera Na moral No outro Tomei uma bordoada só Cadê? Ali, ó Tem um bicho Papagaiozinho Por aí, véi Ó o portão Que louco, mano Não sei se é pra cá Que a gente deve vir agora, né Ei, parece uma roda d'água Ou melhor Uma roda sob água Você deu risada? Não Tem certeza? Sim Eu nunca dou risada Disse eu sei Muito bom Muito bom Ali vocês viram, então, né Já deu realmente pra perceber Que dá pra secar mais Essa água aí, véi Porque A roda tá embaixo d'água, né E essa roda tem que tá Acima do mar Então Tem muita coisa ainda Nossa E esse lugar aqui, véi É pra cá que a gente tem que ir mesmo Não adentrar Mano, essas bolas verdes que ainda Ainda não entendi o que é Putz, já tem bicho ali, hein Eu vi algum baú ali em cima Ok Nossa, cara Olha isso aqui Vocês estão conseguindo ver que isso aqui é tipo um gigante Olha o caranguejo aqui É um gigante, cara Tá adormecido aqui Que louco Adormecido ou morto, né Nossa, tá morto Com certeza Olha o braço dele Nossa, mano Bom É o último, né Ele falou Vambora Achei que não ia funcionar Que isso Nossa, que isso Eita Nossa Peraí Eu tô com medo disso Mas é fraco O problema é que entra Olha o outro bicho lá, hein Vem cá, vem Morre aí Beleza Ah, caceta Sai, sai Sai, sai Cadê, cadê Eu preciso daquilo ali, mano Valeu Calma Cadê o bicho Caraca, o bicho tá teleportando igual um idiota, velho Eu preciso fugir desse bicho aí, mano Na moral Mata, 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 mata Boa Agora eu tenho que lutar com esse bicho aí, velho Olha, vai atacar o moleque, mano Vai, pega, 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 pega Já era Caraca, achei que ia ser mais difícil Tá de boa O que foi? Vim a este lago com um grupo de comerciantes Buscando o refúgio da desolação Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Não podemos corrigir seus erros, espírito Eu sei O problema é meu capitão e tripulação Creio que ainda estejam embaixo d'água Podem encontrá-los? Você pode oferecer alguma coisa em troca? Eu Não tenho muito a oferecer Oh Bom, eu não sei Esperem Eu morri usando uma valiosa relíquia de família É sua se encontrarem a tripulação Combinado Obrigado Foi o que eu falei, cara Você está aprendendo É, realmente Negociou dessa vez, pelo menos Não, mãe, nunca me falaram da desolação Não posso falar por ela Mas nunca achei que fosse da minha conta E não deve ser da sua Não é da nossa conta quando tudo está morrendo? Só precisamos chegar até o pico Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante Eu aceito se a gente continuar explorando E ajudando os outros Tem alguma coisa ali Pô, bacana, viu, galera Ele vai soltar a corrente ali para a gente Pô, gostei Foi uma missão secundária Todas essas lutas que a gente teve aqui E foi bem bacana Para descobrir um pouco dessa desolação Olha, tem um bicho lá Um pouco dessa desolação toda Que ele está falando Realmente A gente deu uma evoluída bacana Eu comecei o vídeo com 5 mil de XP Estou com 10 mil A gente dobrou Então vale a pena realmente fazer as missões secundárias Isso vai ser muito importante daqui para frente Olha outro daquele baú Muito, muito bom Esses pontos eu vou dar uma estudada Não vou gastar tudo de uma vez Com calma Olha, achamos uma parte da cifra Está vendo? Para poder ler as paradas Eu acho Nossa, tem muita coisa aqui Que a gente está pegando Que isso aqui vai ser tudo para vender Velho Tipo Está irado Está irado Está irado E aí o que eu estava dizendo É que tipo Em off Agora tem uma corrente ali Como que vai lá Vamos dar uma passeada de barco Tem caminho aqui Opa O que é isso? Olha Enterrado Cara 2 mil de grana Estou achando que aquele canto lá Que não tinha nada Então pode ser que tenha um bagulho desse Em off Eu vou dar um pulo lá Mas o que eu estava dizendo Em off Eu vou abrir a tela de habilidades Vou olhar o que eu vou evoluir E aí eu começo o próximo vídeo Mostrando para vocês a evolução Não vou ficar perdendo esse tempo em vídeo Que eu acho que vocês não vão curtir Mas mostrar Hã? Está vendo o que? Ué? Bom, vamos dar uma olhada nesse canto aqui É... Então eu vou olhar em off Aí em vídeo eu mostro O que eu vou evoluir Mas eu já decidi Entendeu? Em off Para a gente não perder tempo Show de bola Bom, galera Mais cedo eu soltei um vlog Muito importante Para vocês assistirem, tá? É... Onde eu explico O formato dos vídeos Que eu estou fazendo agora Como eu estou gravando Vale a pena vocês darem uma olhada Olha Área oculta Esse vídeo está sendo mais curto Para compensar aí Os dias que ficamos sem vídeos Área ocultíssima Na verdade Mais um bagulho enterrado Exploração Alma do negócio Ó Mais 600 Nossa Vai dar para entrar aqui dentro E ver mais... Vixe Isso aqui vai ficar para o próximo vídeo Ou não Vambora Estou aqui já Tem alguma coisa aqui Só para a gente ver Que eu vi que está Um pássaro aqui Valeu Beleza A gente desce Vou pegar essa parada aqui Ok Fazer uma caixa Que está escuro Para caramba Eu sei que está escuro Para vocês Para mim também está Muito escuro Nossa Vai ter Um bagulho para ler Aqui Você vai ler? Certo Isso vai para o diário O que será? Na última A gente teve uma carta Alguma coisa falando de Odin Conhecimento adicionado Novo marco de conhecimento A invenção de Andvari Neste caminho situam-se as minas Volunder Esse grande empreendimento Foi possível graças a Andvari O alquimista Filho de Ivaldi Sua ingeniosidade Transformou pedras e rochas Outror obstáculos Em ferramentas poderosas O maior medo de um anão mineiro Sempre foi entrar em conflito Com os ancestrais Porém Com a genialidade de Andvari Eles não passam de ferramentas Em nossa empreitada legítima Uma nova era Para os anões Nasce aqui Não mais simples Mineiros Mas mestres do ferro Cujo ofício É o próprio futuro Ou seja Galera Não sei se aqui É pouca bosta Eu acho que a gente está entrando Num lugar Interessantíssimo De explorar Eu acho que a gente vai ficando Olha o baú aqui Eu quase que não vejo Eu acho que a gente vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Eu estou pensando É o seguinte Vocês vão mandar Comenta aí embaixo Vocês querem que eu explore essa mina Talvez eu vá morrer Mas vocês querem que eu explore a mina Ou que eu volte para a missão principal Que é lá para fora Eu posso explorar E depois voltar para a missão principal Comenta aí O que vocês acham E deixa aí Hashtag O Deus voltou É Cratão Cleitão Cratos voltou Então Mano Estoura o like aí Vamos tentar bater 10 mil likes Vejo vocês no próximo vídeo Ainda tem mais um vídeo hoje Valeu E fui É nóis Manos Uh Tchau 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 Tchau